Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezinha de ver eu aqui! Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Educoffi! Fala, galera, o famoso Mike! E aí, galera, o Bezerra também! Fala, galera, quem fala é o Peck! E aí, galera, beleza? Fê, bota isso aqui! E bom, galera, a gente tá numa série nova aqui, né? Vai ser uma minissérie, um hardcore, em que todo mundo vai ter a sua visão gravada, vai sair no canal de todo mundo. E o objetivo dessa série é sobreviver. Nós temos cinco episódios pra sobreviver, né? E no hardcore, todo mundo sabe que é meio complicado, né, galera? Sim, vocês podem perceber que eu tô comendo um shift já. Eu tô com medo de cair aqui nesse bloco um por um. Eu também tenho medo de você acertar numa flecha aqui. É pior que o The Walking Craft. É mesmo, é difícil. Mas, galera, no quinto episódio, a gente vai ser teletransportado pra uma arena. E nessa arena, a gente vai ter que lutar até a morte. Mas, o que? Fala, Mike. Não, eu só enfatizei. Nossa! Fala aí, Peck, mais alguma coisa? Ah, então, a gente vai ter que procurar recursos, fazer nossas armaduras, tentar construir alguma casa, algum lugar pra sobreviver durante esses cinco episódios. Já cada episódio vai ter mais ou menos 15 a 20 minutos. Vai dar em torno de uma hora e meia que a gente vai tentar sobreviver no hardcore. Eu sei que parece ser fácil, só que é bem complicado, porque se a gente perder meio coração de vida, a gente não recupera, ao não ser que a gente ingira uma Golden Apple. Isso aí! Isso é fácil! Mas, o interessante, galera, é que ao mesmo tempo que a gente tem que se armar, por exemplo, ir em Minas, pegar um fuaro, um fudermote... Hã? Minas Gerais, em Minas? Meu Senhor Jesus amado. E eu já tô com fome! Já tô com fome! Nossa, eu meia tô com fome! Vai falar rápido, vai falar rápido! Meu Deus! Fala rápido! Fala rápido! A gente tem que também sobreviver, né? Porque, como o Peck disse, com o coração perdido, a nossa alma será perdida. Meu Deus do céu, coisa tensa. O JV já foi embora ali pegar madeira, ele tá roubando já. Tá roubando? Não, 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 não! Pera aí, não começou. JV, pode ir embora! Eu tô olhando pro sol, o sol tá... Eu tô agitando o sol, o sol tá tronch. Pera aí, eu tô... Peguei a madeira que o JV pegou. Devo, 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 devo. Mas, galera, vamos lá então já? Bora! Então, bora! Cada um pro seu canto. Bora! Ah, cê deixa uma coisa. Eu e o Mike, a gente talvez ficam na mesma calma, porém a gente não é do mesmo time, tá? Beleza, então. Então tá bom. E lembrando que o PVP é ligado, né? Lembrando que o PVP é ligado. Sim, mas tipo, é uma pergunta, a gente pode bater no outro, tipo, eu vejo o Peck, quero matar ele, eu posso fazer isso? Sim, sim, depois do segundo episódio. Então tá bom, então. Então vambora, vambora, vambora! Adeus! Bora lá, Mike. Ó, o ruim... Então bora. Bora. Bom, eu não sou do mesmo time que você, então cê sai pra mim. Então eu vou pra esse lado aqui, cê vai pra esse lado aí. Não, não, eu... Cê vai pro lado deserto. Então tá bom, eu vou pro lado deserto, porque além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente ficar. Nossa, eu achei muitos ovos. Meu Deus, Maria Ronita, obrigado. Não, mas cê tá aí pro deserto ou pro outro lado? Ah, eu... Ah, o primeiro episódio não tem PVP, então mesmo eu indo pra essa direção não quer dizer que eu tô seguindo você. Ó, esse recurso. Esse recurso é o meu, cê sai de perto aqui. Nossa, eu já vou fazer uma plantação de seiva de lagarto. Bom, ó, pra falar a verdade, Maqui, eu nunca joguei no Hardcore, sendo sincero mesmo. Na verdade, esse bioma novo do Minecraft a gente nunca mostrou em vídeo, disse que é o novo bioma do Minecraft, né? Sim, foi adicionado na versão .7, eu acho. 7, eu acho. Porque ultimamente eu não tenho prestado muita atenção nas atualizações do Minecraft. Não, porque eu acho que... Eu não sei, eu não sei, não é como antigamente. Não é como antigamente. Antigamente a gente lançava trailer, era muito mais legal, agora é uma atualização que, sei lá, não vale muito a pena prestar atenção. Sim, é, a atualização, lembra a atualização da 1.8 da beta, que era a Adventure Update, que tinha trailer e tal, a galera tinha coisa de correr, XP. Xp, sim, foi, nossa, aquela foi uma das melhores atualizações, a galera gostava, tinha aquela expectativa, hoje em dia tanto faz como tanto fez pra grande maioria, né, infelizmente. Infelizmente tá assim hoje em dia, tomara que o Jeb meio que... Mas o Jeb tá trabalhando, né, Maicon, cedíssimo. O Jeb tá trabalhando. Que na versão 1.8 eu joguei o snapshot dela, o negócio vai ser louco, galera. Vai ter como eu tirar a segunda camada na minha roupa no próprio jogo. Pra eu usar o meu óculos, vocês conhecem o meu óculos, né? Se eu quiser tirar esse óculos aqui pra usar, sei lá, ficar sem óculos, eu posso fazer isso. Só que na próxima versão. E eu posso tirar meu gorro se eu quiser. Hum, meu Deus, eu já tô ficando com meio pernil, eu vou perder. Calma, calma. Ó, Maicon, cuidado com as cavernas, hein, Maicon, elas podem ser muito traiçoeiras. Imagina a gente morrer logo, tipo, em 3 segundos do episódio? Nossa, apareceu um negócio aqui, eu pensei que se ele morreu. Não, eu nunca vou morrer. Ah, o Cranho vai morrer! Morri! Brinks! Nossa senhora, meu coração. Eu já tô pegando, ó, já tô fazendo time to mine. Olha lá, tá vendo? Eu tô ganhando os achievements já. E o legal, Maicon, tem os achievements, então a gente pode saber, tipo, o que que o inimigo, entre aspas, tá fazendo. Já peguei aquele achievement que pega diamante. Bom, eu já tô fazendo já minhas coisas, já fiz uma espada. Na verdade, como que a gente vai fazer? A gente vai falar o que a gente tem? Eu não, você é meu inimigo. Mas como que a galera vai ver a sua visão, sendo que você não fala o que você tem? Porque eles tão vendo aqui a minha visão agora. Ah, tá, me desculpe. Volta na minha visão, por favor? Pode voltar. Aí, voltou. Voltou? Eu tô fazendo minhas coisas aqui já. Eu acho que eu já vou começar. E já que aqui tem bastante porcos, Maicon. Já achei, já achei meu reino. O seu reino? Sim. É uma cavaleira não lá descendo. Meu Deus. Meu Deus. Achei, achei, achei meu reino de jogo, galera. Isso aqui vai ser minha casa. A partir não, acho que não. Você já fez sua casa já? Você vai. Então, eu nem sei se eu vou fazer uma casa. Eu acho que eu vou achar uma gruta e tentar minerar. Porque eu quero ficar full iron o mais rápido possível. Tipo, no HG, era relativamente fácil ficar full iron, né? Na verdade, dependendo, né? Eu não sei se isso aqui vai ser fácil. Pra mim já tá sendo fácil. Porque eu já fiz uma espada de ferro. Bom, eu já tô pegando aqui, é... Bacon. Porque vai ser muito necessário na minha aventura. Eu não pretendo ficar aqui no lugar onde eu tô. Porque é o spawn. E a galera pode me ver facilmente. Eu pretendo, tipo, sair daqui. Mas por enquanto eu vou ficar aqui. Eu vou fazer... Eu já criei minha gruta já. Então, se eu aparecer aqui e não me enfriar minha gruta, eu posso te matar a partir do segundo episódio. Você me respeita. Se você chegar perto de mim, relar em mim, eu vou dar uns... Meu pai. Quase que eu caio de uma distância que eu levo dano. Eu já tô com fome. Então, nossa... Nossa, galera. Esse negócio de recuperar a vida só com o Golden Apple, sinceramente, é um desafio, hein, velho. É um desafio. Porque, tipo... Sim, a gente não pode perder nada de vida. É, então. Eu ia pegar a ovelha pra fazer cama, mas nem vale a pena, né, Mike? Nem vale. Não, vale não, vale não. Ou vale não, vale não. Não vale muito a pena, se for pra pensar. Bom, eu já tô esquentando aqui a minha comida. O que você tá fazendo? Eu já tô quebrando aqui, já. Fazendo minha comida, já. Já tô fazendo meu lugar. Tá pegando a escritura da casa, já? Eu liguei pro prefeito aqui. Paguei pra hipoteca. Agora só falta... Ixi. O que é isso? Fazer o machado, fazer o machado. Machado de Assis. Eu sabia, galera. Eu juro que eu tava abrindo a boca pra falar o que ele fala o Machado de Assis. Eu vou falar Machado de Assis? Ai, ai. O Machado de Assis é tão previsível. Você não previu meus movimentos nem há um milhão de anos. Machado de Assis é um zumbi pegando fogo vindo na minha direção. Zumbi? Mas zumbi não dá uma segunda dose. Tá de dia, tá de dia. Você não tá respeitando as leis. Ah, tá. Ainda bem que ele morreu. As leis do Minecraft são. O zumbi não existe dia. Refeito aonde? Morri. Morreu? Não. Sobão. Me já ia comemorar já. Ó, já peguei um bom estoque de madeira. Já vou fazer um... Preparar pro inverno. Ver a história da lagarta e da formiga. Já. Vamos supor que eu sou a formiga e ser a lagarta. Ah, e daí? O que vai acontecer? Daí você vai morrer de fome no inverno e eu vou tá com minhas amigas comendo um mico cozido. Ah, eu não vou tá comendo meus amigos? Sim. Ó, eu já tô bem equipado, sinceramente, Machado. Eu podia ir no PVP agora com você e já ia te matar. Brinx. Você não tá falando com... Ai, meu Deus, eu vou cair aqui se eu morrer. Ai, perdi meu coração. Nossa senhora, eu não perdi nenhum coração até agora. Eu tô... Tô brincando, você acha que eu perdi meu coração? Você tá blefando? Você tá blefando, não tá? Eu tô, claro. Nossa. Você já viu algum inimigo, alguma pessoa aqui por perto? Eu já. Eita, eu tô vendo barulho de aranha, Mike. Sabe quem é que é meu inimigo, Peck? A própria natureza, porque a qualquer momento pode haver um corpo a me matar. Meu Deus, e o pior é que você tem totalmente razão. Sim. Por que pareça. Eu tô ouvindo barulho de... Meu Deus, eu tô ouvindo barulho de zumbi, de aranha. Aqui, galera, eu tenho que deixar o... A gente tem que... Eu não, né? Eu e o Mike, a gente tem que deixar o auge do Minecraft em um volume bem alto, porque, bom... Se não tá muito alto, não. Deixa eu aumentar aqui, ó. O meu tá alto. Tá aqui no máximo. Eu vou editar depois pra diminuir. Mas eu tô tentando... Tipo, o meu maior medo é aquela coisa que sempre acontece com alguém e já aconteceu alguma vez na vida. Você tá quebrando algum bloco, olhando pra tua direção, chega um... Entendeu? O Creeper foi tenso, hein? Mas uma coisa que eu acho interessante... O Creeper foi a maior criação do notch. Você é um bicho muito original. Sim, e o pior é que... Eu acho que todo mundo já sabe disso também. O notch foi fazer um porco e deu um pouco errado, só um pouquinho mesmo. E deu o som do Creeper, mas o Creeper não era verde, ele era cinza. Eu não sei como a pessoa consegue errar em um jogo, tipo, a ponto de criar um outro mob, tipo, tentando criar um específico mod. Se o jogo fosse outro, um mod, meio do próprio jogo do homem. É, porque não faz sentido, né? Tipo, eu vou tentar fazer um porco. Ah, meu Deus do céu, surgiu um bicho bizarro que anda. Não é? Esse homem é louco da cabeça. É louco da cabeça. Tô com medo. Se eu tô fazendo carvão já, vegetal, porque eu não tenho do mineral, muito menos do digital. Olha aqui, eu já achei carvão. Meu Deus. Eu tô pegando já que... Eu sempre pego uma crafting table, Mike. Eu aprendi isso com você. Viu? Você tem que aproveitar as belezas da vida, porque é uma árvore, pra que foi plantada, pra você fazer uma crafting table, duas páss e uma enxada. Tipo a EcoCraft? Sim. Beleza. Nossa, eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma plantação agora. Mas, Mike, é uma hora e meia que a gente tem aí pra se equipar e tal. Uma hora e meia pra fazer a indústria de mim. Você vai fazer uma fábrica? Sim, fazer uma fábrica. Totalmente... Eu vou fazer... Peraí, peraí. Mike, você sabe que quem possui 50% das ações da Xiaomi Company... It's Moa. Moa. Você não pode fazer a Xiaomi Company sem a minha permissão explícita. Aí que tá, Peck. Depois eu abri outra empresa. Qual que é o nome da empresa? Meu Deus, tá ficando de noite, Mike. Tá ficando de noite. Nesse, sei. Tô brincando. Nesse. Eu vou ficar por aqui na noite. Já vou me instalar aqui. Que eu... Bom, já tô vendo que vai dar algum problema se eu ficar lá pra fora. Eu sei muito. Sabe o que me lembra das Hardcore Games? Hardcore Games não. Redcore... Esse modo Hardcore. O quê? Primeira versão do Minecraft que não era tão difícil. Quer dizer, que era difícil. Sim. Olha, a casinha que eu fiz, Mike, eu juro pela minha vida. Me lembra muito, galera. A primeira casa que eu fiz no Minecraft. Que foi um dos primeiros episódios... Na verdade, o primeiro vídeo do canal que, diga esse passagem, é uma merda. Olha o que eu falei. Meu nome é Peck. E meu nome é Jatave PC. Mas tem meio dor de salsicha na rua. Você ter fumado. Você me respeita que seu microfone também era ruim. Meu microfone era assim, vai aqui, ó. Não, é que na época que a gente começou a gravar... O Mike, galera, ele não começou desde o primeiro episódio. Eu acho que algumas pessoas já sabem disso, outras talvez nem saibam. Mas ele não começou a gravar junto comigo desde o primeiro episódio. Ele, tipo, ele pediu pelos comentários, tipo, que nem muita gente pede até hoje. Tipo, posso gravar com vocês? E ele foi o primeiro a pedir. Juro pela minha vida que eu fui o primeiro. E foi o cara mais bonito que podia ter sido também, né? Sim, eu falei assim, vamos conversar pelo MSN. Sim, que eu firmou, você viu, galera? O quê? Nossa, eu falei assim, foi o cara mais bonito que podia ter pedido. Não, não, não. Foi uma... Você falou assim, não. Galera, eu não falei assim. Falou assim, galera. Mas eu aceitei, tipo, era o primeiro cara e tal. E a gente conversou pelo MSN. MSN que nem existe mais. Isso foi em... Ô, louco, isso foi em julho de 2011. Meu canal vai fazer três anos em... Mas eu tinha treze anos na época. Agora eu tenho dezesseis. Eu perco que tinha quinze. Quinze, eu tenho dezoito. Agora faz muito tempo que a gente começou a gravar. E o que acontece? Eu tinha o Windows XP e eu gravava pelo Fraps. E o Fraps, ele não gravava, não captava. A versão do Fraps, o Windows XP, não captava o áudio do seu computador. Ele captava o áudio do seu microfone. Porém, tipo, o áudio que você produz no seu computador, ouvindo uma música ou jogando, ele não captava. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar o volume, o som do mic no Skype, na caixinha de som, no máximo. E o som que saía da caixinha de som era captado pelo meu microfone e depois saía no vídeo. Então, por isso, como é que tinha uma voz ruizona? O microfone desse também era ruim, mas... Não, meu microfone, sabe onde eu regulo o som? Não sei o que deu na cabeça do engenheiro de microfones. Colocar o microfone naquele negócio. Eu tive que, toda vez que eu ia falar, eu tive que pegar aquele negócio e enfiar na boca pra falar. Sim, então, e... Ah, assim foi o começo, assim que eu e o Mike, a gente meio que começou o canal. Foi, nossa, foi um... Tem muita gente hoje em dia que fala que é complicado crescer um canal e tal. E, sinceramente, eu olho pra trás, eu e o Mike, a gente olha, tipo, e vê o canal crescendo, que é, tipo, incrível, tipo, 800 mil inscritos é muita coisa. E vê como a gente começou aqui. Foi complicado. Era uma merda. Sim, teve vários problemas. Nossa, gente, problema. Muito problema pela... Nossa, a gente passou por muito tranco, barranco. Teve uma... Eu não sei se vocês sabem, mas é, tipo, eu meio que umas coisas meio que easter eggs do canal, mas o canal do TazerCraft já chegou a acabar. Já acabou já. A gente colocou um vídeo de despedida já. Ó, ó, ó. A gente tá minerando, tá sendo uma coisa chata. E eu vou lançar outro vídeo de despedida do canal, que eu tô vazando, galera. Você tá vazando? Tô vazando. Não, galera, o canal do TazerCraft já acaba aqui. Nem precisa gravar o vídeo, porque eu tô terminando aqui, então. Tô zoando, eu vou pra Bahia. O Mike, todo dia, ele fala que vai pra um lugar. Sim, eu posso contar uma história minha antiga? Eu tinha uma menina, e meu sonho com ela era ir pra Bahia. Porém, não deu certo, não. Nem essa missão. Porque Bahia é muito caro, galera. Eu não tenho dinheiro, não. Em vez de ir pra Rondônia, Acre, Rio de Janeiro, você quer ir pra Bahia? Eu vou pra Filadélfia, quando eu ficar mais velho. Moço, eu tenho uma pergunta. Você já achou ferro? Eu tenho uma pergunta nela, pra ver o que a gente tá conversando. Eu já. Caraca, eu não achei. Eu juro que eu tô cavando com mais... Eu tô cavando que nem um louco, e eu não tô conseguindo achar ferro, nem uma dungeon. Mas eu achei, minha caverna tá preparada aqui. Eu tenho uma dúvida. Se a gente come comida pra não ficar com fome, mas mesmo assim a gente não recupera a vida, por que a gente come, então? Pra gente poder correr, dos bichos. Ah, mas mesmo assim, tipo... O Bate pediu pra dormir, eu não tenho... Ué, eu não peguei... Você quer que eu dorme no chão? Dormir no chão? Dormir no chão? Não tenho cama, não. Eu não tenho cama, não. Peraí, posso dormir com você? Eu vou perguntar se posso dormir com o Batista. Posso dormir com você? Vai que ele deixa, né? Vai, sei lá. Pode não. Mike, ele convidou já, ele vem na minha casa. Não, assim, pode não, galera. Assim, não pode não, hein. Eu não posso participar na festa com o Batista? Mike, eu não tô achando nada. Eu juro pra você que eu tô cavando faz meia hora pra baixo, e me lembro se o Batista matou algum mob já. Como que você sabe? Porque Monster Hunter, eu acho que Monster Hunter... Eu não tenho cara de matar o mob, não. Monster Hunter, aquele jogo do PSP, que é baão, hein. Mike, eu tô em que camada? Eu tô na camada 53. Meu Deus, Mike, não tem. Eu tô cavando pra baixo porque eu não achei uma dungeon, e eu não quero nem que a vaca tusse lá pra fora. Eu sei que parece uma coisa meio boba, tipo... Você acha que eu tô aonde? Eu tô na Minas Tirith. Lugar mais protegido do planeta Terra. Ah, uma mina é um lugar protegido? Não dá resposta de mob em Minas. Minas Tirith é aquela cidade do Senhor dos Anéis. Deixa eu ver como que tá aqui fora. Meu Deus, eu tô fazendo escadinha aqui. Não tem nenhum mob na rua. Você deu uma olhadinha? Tô dando uma... Deixa eu bater a palma. Meu Deus. Ei! Tô vendo um zumbi ali longe. Acordei eles. Tem um monte de porco. Será que os porcos, tipo, meio que... É que nem o ocelote? Eles fazem os bichos pra trás, pra longe? Não. Não? Que dúvida. Seria legal se pudesse domesticar um porco, ou galinha, ou vaca. É, é. Galera, se eu fosse dono do Minecraft, vocês iam ver muita coisa legal. Você ia poder montar um porquinho da Índia. Por que porquinho da Índia? Olha, eu achei carvão. Quer dizer que eu tenho ferro porco. Próximo. Não, pode continuar. É uma lei? Eu tinha um porquinho da Índia já, só que ele morreu. Bom, galera, mas infelizmente o primeiro episódio vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. No próximo episódio a gente vai continuar minerando, tentar acabar... Tentar se equipar, no caso, pra... Continuar a nossa aventura aqui nas cavernas, tentar ficar full iron e também batalhar com alguns ombros que vai ser necessário daqui a pouco, hein? Bora lá? Sim, então bora lá. Então fiquem atentos às próximas histórias que a gente vai contar nos vídeos e falou. Falou. Uh! Uh!